Nesse sábado, mais três times se juntaram ao Botafogo pra disputar a primeira divisão do Brasileirão no ano que vem. Vamos falar de todos eles aqui no Esporte Espetacular, tá legal? Mas antes, quero ir até o Recife. Sabrina Rocha, já tô vendo aí que essa torcida apaixonada do Santinha tá comemorando e muito, fazendo uma festa danada, hein, Sabrina? Olá, Escobar, muito bom dia a todos. Pra torcida do Santa Cruz, o Domingão Espetacular. Será que essa torcida é apaixonada? Olha só como é que tá a rua, pertinho do aeroporto do Recife, tomada de tricolores. A festa começou ontem, Escobar, mas hoje a torcida fez questão de acordar bem cedinho, se é que o pessoal dormiu, né, pra receber os jogadores. O desembarque tá previsto pra acontecer dentro de uma hora. Os jogadores descem do avião e sobem em um carro do Corpo de Bombeiros e vão desfilar pelas ruas da cidade até chegar ao Arruda. E essa multidão aí deve ir junto, debaixo de um sol escaldante, porque eu tô sofrendo aqui, tô suando bastante. Mas, ó, pra essa turma aqui, isso não é sofrimento, não. Porque nos últimos 10 anos, o Santa Cruz viveu uma saga danada. Em 2005, subiu pra A, mas depois começou a cair. Chegou a Série D durante todo esse tempo. A torcida nunca, nunca abandonou esse time. Na alegria e na tristeza. Pra torcer pelo Santa Cruz, tem que estar pronto pra tudo. Nos últimos 10 anos, a relação do Santa Cruz e a torcida poderia ter sido estremecida. Em 2005, o time tricolor conquistou o acesso à primeira divisão. Mas depois, o Santa começou a cair. Foi uma queda atrás da outra. Em 2006, caiu da Série A pra B. Em 2007, da Série B foi pra Série C. Em 2008, caiu de novo. Da C pra Série D. Em 2009, o Santa Cruz estava na 4ª divisão do futebol brasileiro. Pra torcida, uma dor sem tamanho. Entre as muitas imagens que traduziram a tristeza dos tricolores, duas marcaram. É uma imagem que até hoje é motivo de brincadeira na minha roda de amigos. Estou lembrado até hoje do colégio, os amigos sempre falam chorando, chorando, tricolor, para de chorar, Matheus. Matheus está com 18 anos. Tinha só 12, quando viu o Santa ser eliminado ainda na primeira fase da Série D em 2009. Uma criança querendo uma resposta. Por quê, meu Deus? Por quê? Só procurava entender o motivo de aquilo que está acontecendo com o Santa Cruz. Foi duro. A Série D, realmente, eu acho que de todas as quedas, foi a que doeu mais. Porque a gente foi pra uma divisão onde não desistia. A gente chegou aí pra jogos que... Putz, campo de barro, sem estrutura. Então, a gente fala que... Acho que nem o diabo queria jogar uma Série D. O time foi parar na D, porque em 2008 foi eliminado na segunda fase da Série C. Em setembro, não havia mais jogo pra ir. O Santa não tinha nem time e, ainda assim, a torcida continuava indo ao estádio. E tinha público todo dia pra assistir a reforma do gramado. Todos os dias a gente vai dormir pensando nessa obra. Inclusive, eu vim também pra troca de gramado. A torcida vibrava com o trator entrando aí, tirando toda a grama antiga. Isso realmente é paixão. Era uma tristeza. Eu vinha pro Arruda, não sabia nem o que pensava do time, se o time ia existir ainda. Foram três anos na quarta divisão. A torcida não desistiu do time. Pelo contrário, em 2010, o Santa Cruz teve a maior média de público do futebol brasileiro. 30.243 torcedores por jogo. Em 2011, o Santinha, de novo, foi o time que mais levou gente ao estádio. Média de quase 37 mil tricolores em cada partida. Foi o ano do recomeço. Uma das torcidas de futebol mais fanáticas do Brasil está em festa. Depois de três anos de sofrimento, o Santa Cruz do Recife deixou a última divisão. Público gigante. Quase 60 mil pessoas no Arruda. Empate em 0x0 com 13 na Paraíba. E adeus, Série D. Você ser apaixonado num clube onde tem dinheiro, onde tem estrelas, é muito bom. É fácil demais. Mas ser apaixonado num clube onde, naquele momento, não tinha nada para te oferecer, só a paixão para você vir para o estádio, aí sim, você é mais apaixonado por vida isso. Foram mais dois anos na Série C. Em 2013, veio o acesso para a segunda divisão. O clube é grande, o clube é um clube centenário, um clube com uma massa gigantesca feita essa, que é a nossa torcida. A gente sabia que não ia se acabar na primeira, ele ia ressurgir. Neste ano, a torcida ganhou um presentaço. Chegou de helicóptero e tudo. Grafite. O atacante que chegou a jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira e fez sucesso na Europa, decidiu voltar para o Brasil. E escolheu vestir a camisa do Santa Cruz de novo. Havia jogado em 2001 e 2002 no clube. Na estreia dele, contra o Botafogo, mais de 44 mil pessoas no Arruda e... Chegou e aumentou em quatro vezes o número de sócios do clube. Grafite sempre achou que devia isso aos tricolores. Sempre tive o carinho da torcida, sempre tive um carinho pelo clube. E ter voltado esse ano, estar podendo participar disso é um sentimento de realização, de dever cumprido. A paixão da torcida acertou em cheio o coração do atacante. O jogo do acesso contra o Mojimirim foi longe do Arruda, em Itu. Grafite ficou no Recife. Estava suspenso. Sofreu num primeiro tempo que terminou em 0x0. Mas depois... Só festa. Daniel Costa marcou o primeiro gol do tricolor. Bruno Moraes fez o segundo. E Bileu terceiro. Vitória por 3x0 para deixar o Santinha na primeira divisão. A alegria voltou. A torcida foi correndo para o Arruda festejar no tradicional banho de piscina. Romero, Matheus e todos os tricolores jamais vão esquecer os momentos difíceis. Afinal, altos e baixos são comuns em qualquer relação. Principalmente nas que envolvem tanto amor. Santar de mim a paixão. Santarei por dia a nossa tradição. Sempre vou te amar. Nunca vou te abandonar. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Essa versão ficou boa demais da música aqui do Esporte Espetacular. Muito legal ter o Santinha de volta à elite do futebol brasileiro. É time grande, é o lugar do Santa Cruz. Agora, depois de todo esse sofrimento, é hora de curtir, né?